O Senhor deu a sua palavra e grande é o exército daqueles que anunciam as boas novas. Muito bom poder chegar até a sua casa por vários canais de mídia, internet, TV aberta, mandando um abraço para todos que nos assistem pela Oi TV, canal 210. Enfim, esse ano está sendo um ano fantástico para a Rede Boas Novas, consolidando a nossa cobertura. Muitos canais digitais novos, quero dar um abraço para a minha terra, São Paulo, São José dos Campos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Canal 51.1 da Avenida Paulista agora há um mês, acho que são 40 dias. Vocês estão experimentando aí, sintonizando pela primeira vez. Nós somos a Rede Boas Novas e é muito bom poder chegar na sua residência. Toda a turma do Rio, região norte do Rio de Janeiro, Niterói, que agora recebeu o canal digital. Belo Horizonte, canal 22, enfim, muita coisa boa. E tudo isso vira resultado da nossa central de semeadores. O Ronaldo está lá. Se eu mencionar todos esses locais e ninguém ligar para o nosso programa, meu irmão, liga para a gente, participe, se envolva, se engaje. Se você está assistindo a Boas Novas pela primeira vez, quer que ela continue crescendo, consolidando a sua audiência, é só dar trabalho para o Ronaldo. Ronaldo, como é que estão as coisas por aí? Pode dar trabalho mesmo, hein, pastor Filipe? A gente está aqui pronto aí para atender o seu zap, atender o seu e-mail, atender o seu telefonema também, pelo 21 12 6300. Olha, o Douglas, ele é de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste da capital, né, o bairro Campo Grande, e ele fica aí acompanhando com o celular dele, a cidade toda. Ele vai para o centro do Rio, vai assistir o digital lá no celular, quando ele volta lá para a Zona Oeste, assiste em casa lá no 42, e ele gosta muito de acessar também pela internet, pastor Filipe. Lembrando, né, que a Boas Novas aí também transmite a mesma programação da TV, on time ali, pela boasnovas.tv barra ao vivo, né? O pessoal então assiste ali no mesmo momento em que está passando a programação da televisão, e o Douglas gosta muito também de acompanhar pela internet. Às vezes, quando tem alguma questão ali que está fora do ar, ele avisa a gente, ou avisa aqui o Ruanda, que é o nosso engenheiro, e o Ruanda corre atrás para colocar no ar de novo. Sabe o nome já, virou da família. Acho que esse é o propósito da Boas Novas desse programa, você fazer parte da nossa família. Isso aí. Então, um abração aí para o Douglas, um abração também para o Júlio César lá de Belfor Roxo, que é a Baixada Fluminense aqui, assistindo no canal 5.1, e o nosso amigo Jordão, que aqui da área técnica nossa aqui, né, está nos bastidores aqui do Boas Novas no ar, que assiste lá na comunidade de Heliópolis também, Belfor Roxo, e a gente está mandando esse abraço aqui, daqui a pouco eu dou um abraço pessoalmente aqui nele também, não é verdade? Ele assiste lá e daqui, né, Ronaldo? Não tem como assistir. Produz e ainda vai assistir em casa, olha a coisa boa, hein? Isso aí, pessoal, vamos semear, liga para a gente e vamos fazer parte dessa grande mobilização, vamos fazer parte desse exército que anuncia Boas Novas. Boas Novas faz para um momento histórico, a gente, quem sabe, nesses últimos anos, o maior avanço são os canais digitais. Isso, na verdade, eu diria, é a maior benção, mas o maior desafio. Nós temos um prazo colocado pelo governo. Quem está assistindo televisão analógica no Brasil todo já está vendo em todas as redes, na Globo, na SBT, na Record, na Boas Novas, a questão de se finalizar, se desligar os canais analógicos. Nós temos aí que correr para colocar tudo no ar. Então, parabéns a vocês, semeadores. Eu repito, a Boas Novas é uma televisão missionária, uma televisão que cresce, que avança com a sua participação. Há 24 anos, Deus não tem deixado faltar o pão de cada dia. E esse momento aqui, o Boas Novas não é um momento onde a gente abre um pouco a sala da Boas Novas, recebendo gente querida. E hoje nós temos a alegria de receber o Ministério Nova Jerusalém. Eu tenho certeza que todos vocês do Brasil conhecem, cantam as músicas. Uma alegria, daqui a pouco vamos falar com o Samuel, com a Denise, o Sérgio, que está aqui no violão. Então, avise, já pegue aí o seu WhatsApp, suas mídias sociais, divulgue. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltamos com o Ministério Nova Jerusalém. Acompanhe. Boas Novas, no ar de volta hoje, recebendo Nova Jerusalém. Que alegria a gente poder compartilhar com vocês também. São amigos dessa casa e que honra. Samuel Silva, pastor. Samuel, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder estar compartilhando daquilo que Deus tem feito no nosso ministério, né, com tanta gente ao mesmo tempo, né. Eu louvo a Deus porque Deus nos dá uma revelação dentro do nosso quarto e aí depois ele usa pessoas e instrumentos como a Boas Novas para reverberar essa revelação. E aí a música, a letra, chega em lugares que a gente nem imagina chegar. Isso aí, seu poder da comunicação. Denise, obrigado por estar aqui e também emprestar a credibilidade de vocês para que a gente possa fazer algo tão bonito, como vocês dizem, entrar em lares e edificar vidas. É uma bênção estar aqui, pastor, voltar a essa casa tão querida, tão amada e poder contar um pouco do que Deus tem feito nas nossas vidas, né, através da música, através das nossas experiências, né, ao longo desses anos aí. Bacana. E o Sérgio, que daqui a pouco vocês vão ouvir, ele vai falar muito aí, eu não sei se ele gosta de falar, mas ele vai falar muito através do seu instrumento. Desde 2000, já são 17 anos de caminhada, né. Isso. O que vocês podem dizer nessa jornada? Porque, claro que muita gente conhece pelos CDs e já pode ter lido uma reportagem, mas a gente quer aqui falar um pouco daquilo que ninguém fala, da história de vocês. Como é que nasceu essa visão? Como é que iniciou tudo isso? Então, a gente se casou no mesmo mês que a gente gravou o primeiro disco. Então, o casamento veio depois da formação do... Doze dias depois. É, na verdade, ao mesmo tempo, né. É, o que acontece. Esse é um número profético, né, as coisas acontecem. O que acontece, a gente se conheceu na igreja e depois de um tempo de amizade a gente começou a namorar e já namorando, Deus começou a nos dar algumas oportunidades para participar da música evangélica, né. A gente gravou com alguns cantores que são conhecidos do grande público, né. A gente participou muito tempo, por exemplo, na banda da Aline Barros, né, como back vocal e na banda do Kleber Lucas. E em 2000, o Espírito Santo direcionou tudo para que a gente gravasse o CD com a igreja. Eu sou filho do pastor da nossa igreja e já era líder de louvor da igreja. E a gente gravou dia 8 de outubro de 2000 e a gente se casou dia 20 de outubro do mesmo ano. Então, aconteceu tudo ao mesmo tempo, né. A gente foi para a Lua de Mel e teve que voltar correndo para terminar o CD para poder lançar ele no iniciozinho de 2001. E de lá para cá a gente não parou mais, né. Assim, a gente se surpreende com o amor de Deus, porque eu me lembro que em 2001 a gente lançou a música Segurança. Foi a primeira música nossa a tocar em rádio. E essa música, assim, principalmente aqui no Rio de Janeiro, ela explodiu, assim. A gente chegava a cantar, assim, 30 vezes no mês. Ou a gente tocava todo dia, ou a gente cantava, assim, em três igrejas diferentes no mesmo dia. Assim, para não dizer que a gente tocou em todos os dias do mês. Mas a média era 25 a 30 programações por mês. E todas as igrejas cantando, igrejas católicas, todas as denominações. E a gente se surpreendeu com o carinho de Deus, né, e as portas se abriram. E de lá para cá a gente tem deixado o vento soprar, né. Sempre que Deus nos dá uma canção nova, a ideia é de que Ele vai nos surpreender mais uma vez. Eu acho tão bacana, a gente recebeu aqui alguns programas atrás, o pastor Silmar Coelho. E, assim, alguém pergunta, poxa, o pastor Silmar, ele falou de uma história de 46 anos antes de chegar aqui. E vocês já vinham fazendo isso antes de 2000. Não é algo que nasceu pronto, é algo que Deus já vinha trabalhando, back vocal, com outros artistas. E aí, dentro do ambiente de igreja. Eu acho legal isso, porque o reino de Deus tem o poder de marcar a vida das pessoas de mais maneiras que nós imaginamos. Marca a família, marca a nossa vida. Aqui dentro da Boas Novas, eu não vou dizer aqui, depois eu vou mostrar. Mas já tem gente que aqui dentro, 24 anos de história, construiu família. O Ronaldo apareceu aqui, nascido e criado dentro da Rio de Boas Novas. É tão bacana, a gente vê o reino de Deus, ele, claro, tocando a vida das pessoas, mas tocando a nossa vida. Eu acho que isso é tão importante da mesma forma. Para quem está ouvindo de longe, talvez você, alguns não conheçam, vamos ouvir rapidinho só uma palhinha de algo que abençoou tanto essa nação através da vida de vocês. Então, segurança, né? Pode ser segurança, né? Essa foi a primeira música que compreendeu. Vamos do início, entrego a ti, né? É. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. Eis a minha esperança, eu descanso em ti, posso confiar que a vitória está por vir. Segura estou em ti, seguro estou em ti, tu és o Deus de amor, não temerei o mal, não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber, a tua palavra, oh Deus, que me fará vencer. Olha só, que coisa bacana, que coisa linda. É uma história, né? São acordes e, eu diria, letras que marcam vocês, mas marcam a vida de tanta gente. Vamos dar uma olhadinha rápida no live session da música Além da Cura, para vocês conhecerem um pouco mais o trabalho do Mistério Nova Jerusalém. Acompanhe. Realiza o que está em ti, um dia uma mulher buscou a cura e alcançou algo mais, muito mais. Tua virtude me envolveu, muito mais que ela perdeu, ao se aproximar de ti. Sua história renasceu, muito mais do que faz bons, quero o teu coração. Eu quero a salvação, além da cura, te quero, Senhor. Vem ver na intimidade, é mais que apenas lembrar o que passou. Eu quero ouvir com a voz de seu filho, vai em paz. Tua fé te salvou, além da cura eu estou. Essa é novinha. Eu sei que coisa bacana. São dez trabalhos já nessa mala toda. Dez trabalhos. Essa canção Além da Cura, ela faz parte do último CD. Do último não, né? Do mais recente trabalho, né? Ainda viram outros. Mas do mais recente trabalho do Ministério, se chama Lugar da Adoração. E a gente fez a live session dessa canção e, sim, é uma canção muito especial. Uma canção do Anderson Freire, que é um companheiro nosso de estrada. Quero aproveitar e mandar um abraço para ele. Bacana. Como é que funciona, Denise, esse processo assim? Dez CDs. Eu, no próximo bloco, eu, assim, a gente que nasceu e cresceu na igreja, a gente observa a expressão musical na igreja é algo muito rico. A gente vê grupos, corais, conjuntos, mas a adoração congregacional que envolve toda a igreja é algo fantástico. Como é que se dá esse processo de criação? Porque dez CDs, dezessete anos de caminhada aí, é um CD a cada um ano e meio, praticamente. É, mais ou menos isso. Como é que vocês conseguem, né? Uma música por mês, vamos dizer assim, tem que nascer, ser produzida, gravada. Como é que funciona isso? Na realidade, o compositor, que é o coração de tudo isso, é o meu marido. Eu fico super honrada, né, de dizer isso. Deus tem usado, Deus tem dado canções extraordinárias para ele. Geralmente, Deus dá uma palavra, né, e ele prega, e depois a canção acaba nascendo. É, ou até um outro pastor, não necessariamente eu. É, algumas vezes aconteceu também, de outros pastores pregarem palavras do trono de Deus, e a canção nasce, e a gente tem uma alegria de poder. Depois que a gente está com aquelas canções todas prontas, geralmente você vai montar um CD, você tem lá umas 12, 15 canções, e a gente começa a cantar com a nossa igreja local. E quando a gente percebe que a igreja está fluindo mais naquela canção, pronto, a gente já separa aquela canção para o repertório do CD novo que está sendo preparado. E isso é maravilhoso, porque a igreja acaba sendo quem escolhe as canções, né, quem determina que aquela canção vai ser uma bênção, não só ali na nossa igreja, mas para o Brasil e até fora dele, né. E a gente fica muito feliz que isso tenha acontecido desde lá do ano 2000, né, quando a gente começou. É, desde o primeiro trabalho. E isso é muito bom, né, saber que o Senhor tem confirmado, através da igreja dele, né, as canções que vão entrar, porque, sabe, pastor, às vezes tem canções lindíssimas, e a igreja não flui daquela forma, mas aquela canção vai para algum outro cantor e vai ser uma bênção no ministério de outra pessoa. Então a gente precisa estar atento e perceber esse agir de Deus. Às vezes a canção é linda, mas não é para a gente, é para outra pessoa gravar. E assim tem sido e Deus tem nos surpreendido tanto, né. A gente vai sair para o intervalo daqui a pouco, vai ter mais música ao vivo, um papo muito bacana com o Ministério Nova Jerusalém. Lembrando, nossos canais de comunicação estão todos abertos. O Boas Novas no ar é um programa interativo, nós queremos ouvir a sua voz. Daqui a pouco voltamos. Boas Novas no ar, de volta, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, na Boas Novas do Rio, mas falando com todo o Brasil. E eu quero aproveitar esse momento para mandar um abraço muito apertado ao norte do Brasil. Manaus já está com o canal digital, Deus abençoe. Belém também, fantástico, transmissor de 10 quilos. Toda aquela região, as ilhas lá do estado do Pará, muito bom poder chegar até vocês. Como disse aqui o pastor Samuel no início do programa, é tão bom Deus entregar algo para alguém e você ter o veículo, ter o canal para transmitir isso. E a Boas Novas é um canal de bênçãos. Aí, no seu vídeo, você tem todos os canais de interação. Nossa central de semeadores está aberta agora e nós queremos ouvir a sua voz. É o nosso site também, www.boasnovas.tv. E não deixe a central de semeadores sem trabalhar e sem funcionar. Recebendo muita gente nova. Talvez você esteja sintonizando pela primeira vez. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Nós já estamos também em São Paulo, em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba. São José dos Campos, a minha cidade. canal 29 e em setembro, canal 49 digital, cobrindo Jacareí, Taubaté, Caçapava, Pindamonhangaba. Muita coisa bacana que Deus está fazendo e vai fazer através da sua contribuição e da sua oração. Para a gente fazer render o papo aqui, vamos dar uma olhadinha rápida no clipe da música Lugar de Adoração. Acompanhe. O véu do templo era espesso e resistente. Tinha largura de aproximadamente um palmo de espessura, cerca de 12 centímetros. Nem a força de dois búfalos correndo, em sentido contrário, poderia rasgá-lo. Somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano. Mas na cruz, depois de ter bradado em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Livre acesso. Sua morte nos garantiu livre acesso. Acesso ao Santo dos Santos, ao lugar da glória de Deus. Para Deus, com seu sangue, Jesus comprou homens que creram, de toda tribo, língua, povo e nação. Constituídos foram reis e sacerdotes. Sacerdotes com a credencial para estabelecer em qualquer lugar, ao erguer a sua voz em adoração, o Santo dos Santos. A atmosfera muda, o entorno se transforma. Independente das circunstâncias, num piscar de olhos, qualquer lugar passa a ser o lugar da adoração. Olha que coisa bacana. Essa é a mais recente, né Samuel, que Deus tem usado vocês para ministrar a sua nação. Essa canção, ela leva o título do último trabalho, canção ao lugar da adoração. Uma canção muito especial para nós, porque a gente não limita o poder de Deus na nossa vida. A gente tem aprendido a deixar Deus ser Deus. E muitas vezes Deus nos dá uma canção que é horizontal. Ele libera uma palavra profética e a gente libera sobre a vida da igreja. Mas essa canção especial, ela é vertical. É a expressão do nosso sentimento para Deus. É uma canção de adoração. E eu sou suspeito, mas assim, se eu puder escolher, eu vou por esse caminho. Eu prefiro cantar para Deus do que cantar para as pessoas. Então, essa canção é uma canção bem especial e a gente está muito feliz. O CD, ele é novo, ele tem um ano só, mas muitas pessoas têm sido alcançadas. A gente tem viajado pelo Brasil e tem cantado essa... A gente não deixa de cantar as antigas, mas a gente tem cantado muito essa canção e outras do CD novo. E a gente tem colhido muito, testemunha, aquilo que Deus tem feito na vida das pessoas. Conta para a gente um pouquinho a experiência do Grammy. A gente estava falando aqui antes de entrar no ar, o que aconteceu? Então, o Grammy foi em 2003, a gente lançou um CD chamado Discípulos Teus e fomos surpreendidos com a notícia de que tínhamos sido indicados a essa premiação, né? Foi para a gente uma surpresa, foi a primeira igreja, o primeiro ministério de música de igreja a ser indicado ao Grammy Latino, né? E a gente lançou quatro CDs pela MK, depois a gente lançou mais três CDs pela Graça Music e aí a gente retornou à MK. Agora, nessa época, a gente estava na MK e foi a primeira indicação da MK que hoje é a maior ganhadora de Grammys, né? Da música cristã. Então, assim, a gente tem a alegria de ter sido os primeiros a serem indicados pela gravadora. Então, foi muito especial, foi assim, um negócio meio, né, tipo, Deus coloca a gente onde Ele quer, né? Porque, de fato, a gente não esperava, a gente não faz trabalho pensando em premiação, mas Deus nos surpreende. Vamos ouvir mais um pouquinho de um trabalho novo de vocês? Acho que quem está em casa está ansioso para ouvir, e ao vivo, hein, gente? Isso aqui não foi ensaiado, não. Então, o lugar da adoração. Vamos cantar o coro, né, no clipe só passou o iníciozinho dela. Como suportar quando Tua glória enxugar da adoração? Como ficar de pé diante do trono do rei, dos reis? Teu é o poder, teu é o domínio. A Ti, Senhor, o levantar das minhas mãos. O meu chorar, meu coração é Teu, Senhor. Glória a Deus. Tem que aplaudir, né, gente? Fantástico, muito bom. Quero agradecer vocês por estarem conosco. Nosso tempo aqui no Boas Novas não é tão curto, mas é para deixar aquele gostinho de quero mais. Obrigado por estarem conosco, por fazerem parte da história da Boas Novas. A Boas Novas, na verdade, ela não é feita pelo pastor Samuel, pelas pessoas que aparecem no vídeo. É feita por um batalhão de gente. Para esse programa estar no ar agora, aqui atrás, devem ter 15 a 20 pessoas trabalhando. Artistas, pastores, líderes que emprestam a sua credibilidade, que participam da nossa programação. E nós somos muito gratos. Obrigado por assistirem o nosso convite, tá bom? A gente que agradece. E o público que eu vi vocês, que vocês têm a dizer, esse pessoal bonito que está aí do outro lado. Então, eu em especial queria mandar um abraço, né, Brasil todo, mas especialmente para Manaus e Belém. A gente é muito bem recebido toda vez que a gente vai ministrar lá. Já tem um tempo que a gente não vai lá, mas de vez em quando a gente recebe um feedback. Esses dias alguém gravou um vídeo da canção Lugar da Adoração, ministrando lá em Belém. Eu queria mandar um abraço para esse povo abençoado, né, e que Deus continue abençoando a Boas Novas. Que essa casa leve cada vez mais salvação pelo Brasil afora. Obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado, semeador da rede Boas Novas, tá bom? Nosso telefone está no ar. Participe, interaja. E sejam bem-vindos nos novos canais Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Nós amamos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.